A deputada Ana Campagnolo entregou uma moção de aplauso ao professor e pesquisador de Engenharia Mecânica, Sérgio Colli. A homenagem, aprovada pelos parlamentares da Assembleia Legislativa, aponta os relevantes serviços prestados à Universidade Federal de Santa Catarina ao longo de 47 anos de atividade e destaca também a contribuição do profissional para a pesquisa científica. É uma grande honra para nós estarmos homenageando o professor doutor Sérgio Colli, um profissional com muitos méritos, que dedicou 47 anos da sua vida à instrução acadêmica como professor, como educador, à pesquisa, principalmente no Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC e depois de aposentado continuou prestigiando a Universidade com seu conhecimento através do trabalho voluntário. É uma honra para mim, para mim, o reconhecimento da Casa Legislativa do Estado de Santa Catarina. Essa Casa representa, de certa maneira, a força, a vontade política do povo catarinense.